E aí, amigos! Aqui que fala o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa vida animal aqui no Mup.io. E, galera, olha essa qualidade de facecam. Galera, olha que coisa linda. Eu fiz aí um novo investimento, uma câmera nova pra trazer mais qualidade pra vocês e agora eu tenho essa magnífica qualidade sensacional pra vocês estarem vendo com mais qualidade cada vez mais que passa o canal. A gente tem que trazer melhorias, né, galera? Então, se você é aquele amigão, já deixa aquele likezão e vamos pra mais um episódio dessa vida animal onde a gente vai explorar essas novidades. Vamos que vamos, galera! E antes de começar, eu tive que só trocar de server aqui porque aquilo tava muito lagado pra mim e eu agora mudei e tô num melhor aqui que tá fluindo tranquilamente. Então vamos nessa, galera! Vamos aqui... Já dá pra evoluir, galera! Já encontramos a Fênix. A Fênix aqui que está batalhando contra o elefante. Olha a bola de fogo ali, meu, que ela solta. É muito da hora, galera. A Fênix é legal. Você já jogou de Fênix? Comenta se você já jogou de Fênix. O que você acha? Vou lançar aqui já uma pergunta pra vocês. Quem é melhor? A Fênix ou o dragão, galera? Outra coisa. Eu não tô jogando na versão beta. Eu tô jogando na versão normal mesmo, Mupp.io. E vocês podem ver, galera, que você consegue, olha só que maravilha, ver ali o XP que você tá ganhando. E por que eu perdi XP? Agora eu fiquei em dúvida em relação a isso. Olha o GD Richard ali também. Galera, usa ainda a GD aqui como nome. Eu agradeço aí pelo carinho e também por essa moral aí que vocês dão. Muito obrigado mesmo. E aí, a Fênix não tá tomando água não, né? Eu tô ficando maluco. E galera, eu percebi que tem vários e vários tucanos e você pode acabar encontrando um tucano que é muito bom. Eu acho que talvez seja esse tucano aqui, não é? Que consegue andar na lava. Não sei, mas vocês falaram aí em relação ao tucano que é muito bom. Tem vários tucanos e dentre eles tem um que é realmente muito bom. Então, muito obrigado pela informação. Deixa eu virar o porquinho aqui, porque o porquinho, ele é serelepe, entendeu? A gente pode comer algumas coisas aqui já. E olha que maravilha. Galera, a pedra da vida dá em torno de 6 a 7 de XP. Tá vendo que tá oscilando? Eu vou até fazer esse bichinho evoluir aqui, ó. Tô ajudando você, hein, bichinho. Tô aqui te alimentando. Eu sou seu novo pai agora. Seu pai agora é um porco, não é mais um avestruz. Esquece aquele seu pai que te abandonou ali, ó. E vem com o porquinho godenote, entendeu? Tá vendo só? Olha, eu posso virar a pomba. Ah, pensou que você ia virar a pomba e ia me trollar. Agora, eu quero saber por que eu tô perdendo XP, galera. Eu tô sendo... Por ser atacado, né? Provavelmente, quando a gente é atacado, a gente perde uma quantidade de XP. Aquela pomba ali é a pomba Yuri. A pomba Yuri, ela é uma pomba especial, porque ela simplesmente não sabe o que ela tá fazendo. Ela simplesmente fica indo por aí, voando, fica aí te abraçando. Então, ela é uma pomba carente, entendeu? Ela é uma pomba que gosta de abraçar outras pombas. E a gente vai aqui comer cogumelos. A gente vai comer aqui... Oh, temos mel aqui, hein, galera? GD melão. Oh, GD melão. O que que é isso? GD melão. Caramba, rei melão. Caiu mesmo. Ixi, as abelhas aí tá querendo me dar uns ataques, hein, galera? Olha lá, ó. Começou. Eu vou evoluir, vou pegar. Eu vou pegar você, meu querido. Eu vou pegar você, Yuri. Por que, Yuri? Porque a gente quer se abraçar, entendeu? A gente quer ser amigos. E você queria ser meu amigo. Só que eu vou tirar isso daqui, daqui, galera. Então ele vai se curar. Ah, Yuri. Você simplesmente veio pra me atacar, Yuri. Não é assim que funcionam as coisas. Tá dando 16 de XP. Então, conforme você vai evoluindo, você vai conseguindo mais XP. E o Yuri, a pomba, ele está fugindo agora. Ele não quer mais ser meu amigo. Por que, Yuri? Por que que você não quer mais ser meu amigo? Poderíamos ser grandes amigos, mas ele não vai mais sair dali. E se ele for sair, ele vai sair voando, né? E temos mel também, mas eu acho que o mel não vai dar tanto XP agora pra mim, né? Ô, louco. 120 de XP, galera. Essa informação é muito boa, né? De você ficar vendo que dá tanto de XP. O problema é que tem uma águia assassina. Não, meu Deus do céu. Eu tô sendo atacado por abelhas. O Denote virou a pomba de novo, né? Agora a pomba aqui vai voltar com tudo e pra se vingar. A gente vai ter nossa vingança em breve, galera. Só que antes eu preciso aqui me alimentar mais um pouco. E olha só que avanço. Eu comi as amoras, quer dizer que pomba gosta de amor e evolui rápido. É isso. Que coisa. Será que as pombas da vida real também evoluem assim, galera? Será? Tipo, a pomba tá lá comendo, daqui a pouco ela vai lá e evolui pra um porco. Nunca se sabe. Vai que o Muppe tem essas mensagens assim, a gente não sabe. De quem veio primeiro, a pomba ou o porco? Na verdade, depois da pomba a gente vira o Durn. Olha só, o gudinho, a gente tá brisando pensando que virava o porco. Vixe, como que pode, né? Agora eu vim pra água porque aqui a gente consegue bastante XP, né? Eu sempre falo isso. Cotenote, você sempre fala isso. Você consegue sempre XP aí, não é mesmo? É porque realmente dá muito XP aqui. E eu quero saber por que que tá dois. Não tá tanto XP assim, tá demorado. Será que foram nerfadas essas algas? Porque elas davam muito XP. Meu Deus do céu, olha o tamanho desse Gary, galera. Esse Gary tá demais, meu. Que que é isso? É o Mega Gary. Ele tava aqui se alimentando da Pedra da Vida tranquilamente e evoluindo. Já pensou se o Gary fica se alimentando tanto da Pedra da Vida e ele vira um Kraken? Já pensou isso? Que maluco. Ia ser da hora, né? Tipo, ter uns Kraken bots aqui pra, sei lá, botar um terror ou até mesmo um animal predador que seja bots. Alguns bots predadores, sabe? Pra dar um terror ou até mesmo o boss, galera. Tá faltando um boss nesse jogo. O que que vocês acham da ideia? Se tivesse boss, seria muito interessante, porque daí daria um desafio pra galera, até mesmo pra dragões, só que teria que ser muito forte pra reunir a galera, sabe? Por um bem maior. Eu acho que seria muito da hora, sabe? Se tivesse boss. Olha só, é o limão. Ih, caramba. Eu vou sair daqui. A pomba tá quase sendo... Eu acho que eles estão fazendo parceria ali. Tá, então eu vou comer a Pedra aqui da... Não, eu não vou comer a Pedra da Vida, não, porque... Olha só. Ele tá andando ali próximo da águia, porque parece que a águia vai proteger ele, tá vendo? Tá, tá cheio de pirilampice aqui, então. Eu vou comer os cogumelos mágicos, que vai me dar muito XP. A gente já vai evoluir de novo. Vou virar zebra agora. E a gente vai continuar aqui nessa vida animal, galera. Vamos nessa, porque tá sensacional. Até pra rimar. Olha o tanto de amor aqui. Que que é isso, galera? Amora demais. Isso me deu muito XP. Eu quero comer o cogumelo mágico dos mágicos. Eu tô vendo ali, acho que é sapo. O sapo, ele confunde um pouco a minha cabeça, porque parece, assim, um craque, sabe? A aparência dele, lembro um pouquinho o craque lá, então isso me dá um pouco de medo, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Ó, meu macaco, se caso você vier aqui pra me atacar, a gente vai ter que te dar um coice, entendeu? Aí vai ser complicado. Olha aqui, galera, o nosso passe para evolução. A gente vai comer e a gente vai evoluir. Tá, eu preciso pegar ele de outro ângulo aqui, ó. Deste ângulo aqui, galera. Olha só, ferrou. A águia está ali. A águia ainda é uma predadora pra nós. Beleza. Olha só, me alimentei. Sensacional. E eu tô pensando, o que que eu posso virar aqui? Eu vou continuar na terra. Vou virar chita. Agora eu tô cheatado, galera. Agora eu tô cheatado. E de brim... Olha o pato dourado. O patinho dourado, galera. Ele é raro, hein? Ele é raro, mas... Opa! Nossa, que de brim. Opa! Vrum! Ah, meu querido, tá pensando o quê? Pra pegar goldenote aqui, goldenote, chita alien, mano. Chita alien, tá muito louco aqui na velocidade. Come banana aqui, né? Aí, come banana. Beleza. Muito XP. Vamos ver quanto que tá dando XP. 450. Nossa, galera. Agora a gente vai virar esse tucano. Qual será esse tucano aqui? Esse tucano é o qual? Não tá falando qual é esse tucano, porque tem um negócio ali, ó. Tá. A gente pode... A gente pode pegar frutas. A gente pode pegar as frutas da árvore e jogar com esse daqui. Só que eu não vi o nome desse tucano, né? Tá, vamos nessa. Vamos ver, galera. Eu posso pegar a fruta da árvore. Será que eu posso mesmo? Mano, por que que tem um coco ali, galera? Eu acho que era uma trollagem, viu? Ixi, agora me ferrei. Ah, o falcão. Opa! Debrei. Debrei. Road to fly, mano. Road to fly. Churin, 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 churin. Falou pra vocês aí, mano. Eu tô sendo atacado. Eu tô sendo aí atacado. Eu tô sendo atacado, entendeu? E atacado. Caramba, banana, mano. Deu 900 XP, galera. Que que é isso? Eu peguei dois, eu acho, que me deu tudo aquilo. Deixa eu absorver. Agora tá dando 130. Então, assim, a Pedra da Vida, ela se adapta ao seu nível. Se você tiver muito nível, você vai ganhar muito XP. Então, não sei se era assim na minha época. Mas eu lembro que ela tava muito XP já mesmo. Sei lá. Tava muito XP, entendeu? Cadê o Pato de Ouro, galera? O Pato de Ouro apareceu e a gente já não conseguiu pegar ele. E, meu Deus, que que é isso? Tem muito Pato aqui, mano. Lá vem o Pato, o Patati, o Patapatá. O Pato que o Denod quer ver, quer comer. Olha lá. E eu vou virar agora o Zé Colmeia. Vou virar o Zé Colmeia. Porque se eu achar uma colmeia, eu vou opar muito, né, galera? Porque vocês estão ligados que o Zé Colmeia e Mel é com o meu opô. Onde que tinha uma colmeia aqui, galera? Olha o GD amigo. Será que ele é amigo mesmo? Não sei. Ele parece ser amigo. Passou do meu lado. Não fez nada. A gente se abraçou. E a gente comemorou. Onde será que tem Mel aqui? GD Amanda. Olha só que da hora. GD Amanda. Será que é amiga? Aqui, na verdade, a galera usa GD, mas não sei se é amiga, não. Apesar que os GD se atacam. Então, eu não falo nada. Simplesmente acontece. A galera se ataca mesmo. Vira amiga quem quiser. E é isso aí. O jogo é PVP, não é mesmo? O jogo é PVP. Olha só aqui o nosso passe para evolução, galera. Se não temos aqui. Eu queria só um desse daqui, galera. Evolui, ó. Não, não. Ué. Será que era bug, galera? Ou será que eu tenho que comer uma abelha? Vamos tentar comer uma abelha aqui, galera. É, deu um XPzinho legal. Se comi o XP, deu um 5.000 de XP, eu não consegui ver direito. Ó, virou Mel. A abelha simplesmente virou Mel aqui, né? Olha só que... É, não tá dando tanto XP. Eu não sei. Acho que talvez seja bug aquela vez lá. Tá, agora, ao invés de eu virar um Falcão, eu vou virar um Tiger. Porque eu sinto saudade de jogar de Tiger, entendeu? Tiger Notch, mano. Agora a gente tá muito feroz. Olha só se não temos ali um Rinoceronte que está... É o GD Bilu, mano. Você vê que é o GD Bilu, você já sabe que ele ia te tacar. Bilu é traiçoeiro. Bilu é cheio de artimanhas. Não tem jeito. Acontece mesmo. E ele vem pra te trollar, entendeu? Então, ó. Comi aqui uma da Azul. Aí ferrou, hein? Temos ali o Renan. Ei, Renan. 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 Por que eu não consegui morder a cauda dele? Por quê? Que estranho, né? Eu acho que eu vou comer aqui seus filhotinhos aqui, viu, meu querido? Eu acho que eu vou ter que comer aqui porque parece que vai me dar muito XP, não é mesmo? Opa, meu querido. Renan, você tá muito exaltado, Renan. O que é isso? Vamos com calma. Você tá muito exaltado. Nossa, seus filhotinhos estão muito gostosos, viu, Renan? Caramba. Olha só, hein? Caramba, eu tô perdendo 1.300... 1.300 por aí de XP, galera. Caramba, eu tô perdendo XP pra caramba nessa batalha aqui. Eu tô ganhando 10 de XP na batalha e tô perdendo. Tô perdendo mais do que tô ganhando. Então nem vale a pena a gente ficar se alimentando desses bichinhos. Mas olha só esse XPzinho. Caramba, o tigre, ele é muito top, galera. Eu acho o tigre sensacional. Peidou na cueca. Nossa, que nome incrível. O cara simplesmente peidou na cueca, galera. E, nossa, quebrar uma colmeia é muito treta, né, mano? É muito treta. Fora também que você tem várias desvantagens, porque as abelhas ficam acabando com você. E você pode correr o risco de tomar um dano igual eu tomei lá do falcão. Não, não foi isso. Você não lembra agora se foi o... Meu Deus, sai daqui. Eu tô preso. Aê, foi trollado, hein? Aí, se lascou. Agora virou mel. Eu tava com saudade de trazer map pra galerinha aí que curte, né? Tem galera também pedindo bonk. Vai ter bonk em breve, galera. Que é o bonk é que vocês gostam, né? Ainda bonk que vocês gostam. Tentei fazer um trocadilho meio bugado. Mas eu vou trazer também porque a galera tá pedindo e tá com saudade, né? A gente tem que trazer pra galerinha que tá com saudade aí. Meu, esse sapo, eu acho ele um pouco inútil, sabe? Eu não gosto muito de comer sapo porque ele desliza, ele fica atrapalhando. Olha o tanto de pato aqui, galera. O que que tá acontecendo, mano? É muito pato aqui, galera. Ô, maravilha. Agora viramos o falcão. Ele é tão apelão porque eu acho que o falcão poderia ser nerfado porque ele já consegue pegar animais muito menores. E a iluminação acabou aqui com a bateria, acabou a bateria de iluminação. Mas eu vou ficando com esse episódio por aqui, galera. A gente conseguiu se tornar aqui a águia. A gente conseguiu avançar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. E de coração, se vocês puderem deixar aquele like pra dar aquela força, conto com o apoio de vocês. E obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Um grande abraço e... Falou! Um grande abraço e...